Ô lasqueira! Salve jovem! Seja bem-vindo ao canal Diário de um Carro, seu canal de vlog automotivo Esse errinho P061 Beta Osso, hein? Estou aqui com o sensor de massa do meu carro, que eu limpei outro dia Procura aí, vou deixar o card aqui, se não tivesse, dá uma manhada aí que você acha O que eu fiz? Conversei comigo meu, que tem um Ford Fusion também, ano 2009 Só que é o mesmo modelo, tá? Tudo certinho 2.3, Duratec Tá na funilaria, tá aqui na Toyota Aqui eu tô na Toyota, que é onde o carro dele tá na funilaria, né? Ele trabalhava aqui, então ele trouxe aqui pro pessoal fazer a funilaria Peguei isso aí, conversei com ele, tiramos o sensor de massa dele Colocamos e não resolveu Então esse daqui é o meu Vou voltar o meu sensor de massa Porque infelizmente não resolveu Continuo na mesma dificuldade Próximo passo agora é ver o corpo de borboleta Vamos ver o que vai acontecer, né? Se você já passou por isso, dá um toque aí embaixo, beleza? Bom, pra vocês verem, esse daqui é o dele, né? Tá até meio esbranquiçado aqui Que o carro dele deu uma panezinha na bateria e tal Acabou marcando Mas enfim, o defeito continua o mesmo Então vamos tirar aqui e voltar o meu Muito bem, jovens Tirado, voltei o meu sensor de massa Peguei o dele de volta Infelizmente não foi dessa vez Que eu resolvi o problema, tá? O negócio é continuar tentando E sabe, jovens, que eu vou fazer um teste aqui, né? Eu vou experimentar tirar o filtro de ar Todos os vídeos que eu vi na gringa Eram os caras reclamando o filtro de ar Eu sei, não vou ficar andando sem o filtro de ar Vou fazer um teste Vai aqui, né? Tirar aqui O filtro de ar tá novo É inteirinho Limpíssimo Filtro de ar tirado Deixa eu ver se tem alguma coisa Algum furinho Alguma coisa aqui Que tá dando entrada de ar falso Não tem Sensor de massa ali Vamos ver Vamos andar com o carro agora Vamos ver o que vai acontecer Muito bem, jovens Vou dar partida no carro sem filtro de ar Eu sei que isso não se faz, tá? Mas eu tô fazendo isso simplesmente pra teste Vamos ver se vai dar Grosop Vai que é o filtro mesmo, né? Filtro de ar está aqui Tá vendo? Danado aqui Vamos ver Foi até aquela subidinha lá Que o carro sempre peida na retranca lá Vamos ver se ali ele vai dar pau Ó, aqui eu vou descer Aí ali começa a ter a subida, né? Que é onde ele Sempre que começa a subidinha Se você vai acelerar um pouquinho mais Pra ele ter um pouquinho mais de torque Ele sempre peida na retranca Vamos ver agora Aqui Essa aqui é a subidinha mortal Aqui na hora que eu vou subir aqui É onde ele sempre dá pau Que o carro tem que fazer mais força Uia Vou vir aqui à direita Que a parte que pipocava Costumava ser ali Uia Não acendeu não, hein? Por enquanto Vamos lá Aqui Essa rua aqui também Vai ter uma horária Que vai ter uma subidinha Feroz Ai, acendeu Oh, lasqueira! Então não adiantou tirar o filtro Vamos continuar na luta, jovens! Se inscreve no canal Dá uma força aí, beleza? Um abraço E vamos nós E vamos nós